O que ela está esperando? Norma, agora em 2013 você completa 78 anos. 7.8 anos. Você já trabalhou com grandes nomes do cinema brasileiro, Glauber Rocha, Júlio Brissani, Walter Hugo Cury, Rui Guerra, Sarraceni. Preciso tanto de você. Em determinado momento eu ouvi você dizer em entrevista que Os Cafajestes foi um filme muito importante porque te rendeu prêmios, reconhecimento e coragem. E essa coragem serviu para quê ao longo da sua história? Serviu para eu ter coragem de continuar fazendo cinema, para continuar fazendo filmes ousados, porque esse é super ousado. Eu, para fazer a cena nua, o Guerra achou que eu ia ficar com vergonha. Não fiquei porque eu já usava biquíni no Carlos Machado. Então, ele me botou dentro da água de maiô. Aí, quando foi filmar, ele tirou o maiô, foi embora, foi para trás da câmera, porque não tinha câmera carro, nada disso. Era uma câmera de 16 milímetros, grudada num jipe do exército que podia andar na areia. E aí, quando ele foi para a câmera, ele disse, agora sai e corre. E aí foi isso, foi aquela coisa que você conhece, a cena só tem um corte, que é quando eu caio e depois aquela coisa da roda em volta. O Rui Guerra, ele foi muito elegante, disse que só colocaria essa cena no filme se fosse aprovada por você. Como é que foi a primeira vez que você assistiu essa cena? Eu vi, achei lindo. Era erótico, mas não era pornô. E aí eu falei, está liberado, pode... Mas em nenhum momento você hesitou, ficou, ai meu Deus. Não. O que pode acontecer? Não. E fala um pouco, então, da Casa Assassinada. A Casa Assassinada é do Luz Cardoso. Isso, baseado no... Já li o livro e já assistiu ao filme. O Paulo César não queria, não. Queria outra pessoa. E aí, a outra pessoa ficou doente e eu fui. Ele era um amor. Ele não gritava, não levantava a voz, não fazia nada, sabe? Era assim, Norminha, fica aqui. Norminha, vai para lá. Norminha, senta aqui. Sempre, muito calmo. Uma pessoa muito calma e muito bacana, o Paulinho. Eu aposto que essas joias pagariam todas as dívidas da família. Pagar só não. Faria uma fortuna dela. Agora, um filme muito importante na sua carreira, também muito importante na história do cinema brasileiro, é o Pagador de Promessas, que foi o único filme brasileiro que ganhou a Palma de Ouro em Cannes. E é verdade que você soube do prêmio pelo François Truffaut? Foi. Como é que foi essa história? Muito boa. Foi. Já ia embora, né? Porque nós passamos o filme, foi um sucesso, aplaudiram muito. E aí, eu já ia embora, já ia voltar para a Itália, né? E aí, o Truffaut veio e disse assim, não vai embora, não. Não vai embora que vocês ganharam a Palma de Ouro. Porque ele era presidente do júri. E aí, como é que foi na hora? Você achou que era uma brincadeira? Não, eu falei, é, falei para o Anselmo correndo, né? Depois eu fiquei muito amiga do Truffaut. Ele até me convidou para fazer um filme, mas eu não pude, entendeu? Ele ficou apaixonado por mim, mas eu não pude fazer o filme dele, não. François. Vamos lá atrás dele, vai ver o que te acontece. Para com isso que eu não tenho medo de você. E nem eu de você. E as memórias de Glauber Rocha? Glauber? Glauber era muito louco, né? Nossa mãe. Ele era meu irmão. A Idade da Terra, eu fiz. E eu botei uma roupa que eu não gostei. Aí, eu fui e falei, eu não vou filmar não, Glauber. Porque está muito feia essa roupa e essa maquiagem. Aí, saí, voltei com outra coisa, assim, meio de guerrilheira. Aí, eu achei também que não era o personagem. Aí, ele falou, Norma, se você não filmar agora, você está despedida. Eu falei, tá bom, não vou filmar não. E aí? E aí, saí. A Tizuka foi, fez assim. Eu falei, me bota em cena outra vez. Ela falou, não posso. Aí, eu falei assim, compra uma pemba marrom. Aí, ela comprou uma pemba marrom. Eu me pintei toda de marrom. Não sei se você viu o filme. Claro. Toda de marrom. Fiz trancinha, botei aqueles buzizinhos. Aí, eu falei, agora me bota em cena. Aí, ela falou, tá bom, porque você está completamente diferente da Norma. Me empurrou. Aí, ele fez assim, bota aquela mulata bonita lá no trono da Norma Bengel. Você ganhou o prêmio. Ganhei. Ganhei o prêmio em Veneza. E aí, eu mesma sentei lá no trono, aí ele veio com a câmera. Quando ele chegou pertinho, eu fiz, a rainha reina outra vez. Ele me reconheceu pertinho. Que lindo. E Walter Hugo Cury, por Norma Bengel. O Walter era muito inteligente, né? As pessoas falavam mal dos filmes dele. Aliás, dizem que o único filme que fez sucesso no Brasil foi Noite Vazia, né? Mas eu acho que o Walter é um grande talento. Grande mesmo. Não, não quero. Norma, essa fase, essa sua fase italiana, no cinema italiano, é pouco conhecida, é menos conhecida aqui no Brasil. Mas, como ela foi importante para a sua carreira? Ah, foi essencial, né? Porque até da Itália, eu fui para a Hollywood. Eles me viram lá. E eu fiz um filme em Hollywood com o Roberto Lodz, se chamava The Cat Bugler. E na Itália, eu fiz muitos filmes. Fiz O Mafioso, fiz La Constanza della Ragione, Icora in Front. Eu trabalhei muito na Itália. E a minha fase italiana foi ótima. O Alberto Sotti se apaixonou por mim, menina. E eu não era apaixonada por ele. Meu Deus! E aí eu me apaixonei pelo Alain Delon, que estava lá filmando também, né? Com o Visconti. E aí foi o maior rolo. O Dino de Laurenti me proibiu de ver o Alain Delon. O Visconti proibiu o Alain Delon de me ver. Mas ele fugia de noite, ia lá no hotel me ver, e a gente saía e tal. E você é muito espertinha, porque escolheu muito bem também, né? É lindo, né? É lindo. Ele está vivo ainda. É. Mora na Suíça. Você era uma mulher muito sedutora nesses anos que você fazia muito cinema, deixou muitos homens apaixonados por você. Como você me falou agora, acabou de me falar o Truffaut, Alain Delon e muitos outros. O Alain Delon me chamava de Benguelina. Benguelina? É bonito, fofo. Como é que era, assim, amores, filmes? Era tudo misturado? Era difícil de separar? Como é que foi... Como é que isso se resolveu ao longo da sua vida? Era um pouco misturado, né? Amor, cinema, cinema, amor. Ah, também namorei o Renato Salvatore, porque eu fiz um filme com ele, né? Do Juliano Montado. E ele se apaixonou por mim. Eu me apaixonei por ele. Mas ele era casado com a Nígia Lardô. E aí eu falei, não dá, né? Um homem casado, ficar ali enchendo ele. E aí não rolou. Agora, você tem um belíssimo currículo de cinema, mas tem um belíssimo currículo de amores também, né? Também, também. Também. Nada me escapou. Que eu pudesse namorar, eu namorava. Né? Qual foi o filme que você acha que você está mais linda de todos? Mais linda? É. Tem uma cena da crônica que eu venho numa charrete de chapéu branco que eu estou linda, com vestido amarelo. Os cafajés, eu estou linda, porque eu nem usava maquiagem nem nada. Eu continuo não usando, né? Ô, Norma, o último filme que você fez como atriz foi o curta-metragem O Banquete, do Marcelo Lafitte, não foi? Em 2002. Como é que foi voltar ao set nesse curta-metragem? Você que já estava há 10 anos sem filmar, né? Como é que foi voltar ao set? Como é que é pisar no set de filmagem pra você, não? Eu adoro, né? Adoro filmar. Tanto é que depois que eu parei de filmar como atriz, eu fui dirigir, né? Dirigir. Isso foi em 1988, quando você fez o Eternamente Pagô. Eternamente Pagô. Eu queria contar a história da Pagô. Eu era apaixonada por ela, eu lia todos os poemas dela, né? Esse marro não escorre por minhas faces. E aí eu falei, eu quero perpetuar essa mulher no cinema, né? E aí fez o filme, a Carla Camorati está ótima, né? O filme deu super certo, né? E como é que foi pra você essa primeira experiência de dirigir cinema? Foi ótimo. Foi fácil? É, porque eu prestava muita atenção nos meus diretores, e aí eu sabia onde botar a câmera, aqui e ali. Não tinha vacilo, né? Eu não vacilava. Você também faz cinema? Eu sou uma ex-futura estrela de Hollywood. E também faço poesia. Não diga, ou melhor, diga lá. Minha terra tem palmeiras e já não canta sabiá. As aves que aqui gorgeiam, não gorgeam como lá. Fiquei em estado de graça. Queria falar de projetos. Projetos aí pra frente, o que você pensa. Você acaba escrevendo um livro. Meu livro sai em março. Em março? É, tem 360 páginas. Foi você quem escreveu? Foi. E são memórias? São memórias. Ali você abre o coração? Abro. O livro, a capa, se chama Norma, Fico Nua. O que mais? E eu também quero fazer um filme sobre a minha vida. Se chama Norma. Um documentário, mas pra... Não, é ficção. Uma ficção. O que eu acho muito bonito em você, Norma, é que você não é uma pessoa saudosista. Eu não. Você fala muito feliz do passado, mas como é que você encara o passado? Passou. O passado passou. Eu não... Ah, porque eu era. Ah, porque eu fiz. Nada disso. Eu quero viver o presente. Aliás, eu sou uma pessoa que vivo o dia a dia. Hoje foi bem? Foi ótimo. Aí eu durmo. Amanhã vai ser bem? Foi ótimo. Não vai ser bom? Também paciência. Você sempre foi uma pessoa assim, que viveu o dia a dia? Sempre. Sempre viveu o presente? Sempre. É por isso que você tem tanta energia aí pra todos esses projetos, livro, filme de ficção, documentário. Ah, se eu não estivesse na cadeira de roda, eu ainda estava dançando. E você se arrepende de alguma coisa? De ter feito ou de não ter feito? Não. Não há dica. E pra todos os diretores com quem você trabalhou que tiveram o privilégio de ter você como atriz de seus filmes, o que você gostaria de dizer? Eu que tive o privilégio de trabalhar com eles. Porque com cada um eu aprendi. Cada filme é um aprendizado. Você nunca diz assim, ah, eu sei tudo. Eu não sabia nada e fui aprendendo, aprendendo, aprendendo. Então, eu que agradeço a todos eles o privilégio de ter trabalhado com eles. Então, pra gente terminar essa entrevista, alto astral, como você é, apesar dessa emoção toda que é te entrevistar, que você se emociona também, eu gostaria de terminar essa entrevista você escolhendo uma cena sua que você gostaria de... Não dessas que a gente já conhece. Escafagestes, Pagador de Promessas e muitas outras. Qual uma cena? Uma cena da Pagu, a Elze Wilson, que ela só falava inglês, tinha o rô de um brasileiro e ela era brasileira. E essa cena eu fiz muito bem. É uma das minhas cenas preferidas que ninguém conhece direito, né? E essa te resume como atriz e diretora. É. É. Pois eu não atravessei o mar pra ser burocrata da Revolução. Burocrata? Não tenha medo. Em Paris, você não corre esse risco. Tomara. Go ahead, baby. Go ahead, baby. Go ahead. Norma, adorei o privilégio Eu que adorei. De te entrevistar. Tomara que a gente já tenha sido boa. Foi ótima. Foi boa. Foi boa.